Fala galera, Reboleira com vocês aqui. Hoje eu tô aqui a convite da Player One pra trazer algumas informações muito tops sobre a Eevee, a nova Brawler recém-chegada ao Brawl Stars. A Eevee, mais conhecida como Eevee Destruidora, teve a sua chegada no jogo muito recente no último Brawl Pass e tem mexido demais com todas as partidas em que ela aparece dentro do jogo. Desde sua skin diferenciada até a sua ult muito louca, a Eevee tem aparecido como uma das principais fontes de dano dentro do jogo. Pra quem ainda não teve oportunidade de jogar com a Eevee, o seu ataque principal funciona da seguinte forma. Ela dispara três ovos em sequência e na verdade o seu range tem feito toda a diferença nesse ataque, figurando entre os maiores ranges de todos os Brawlers do jogo. Já na sua super, a Eevee lança um ovo gigante e aí depois de algum tempo, esse ovo vai gerar três filhotes, as famosas pulguinhas, que vão se fixar a um dos adversários se não forem eliminadas, gerando ali um dano constante e reduzindo muito a vida do seu inimigo. E agora vamos falar da característica principal da Eevee que eu nunca tinha visto dentro do Brawl Stars. A Eevee simplesmente tem a habilidade passiva de andar sobre as águas. Ela consegue atravessar sem fazer nenhum esforço. Basta você andar em direção à água e ela vai atravessar esse obstáculo como se ele não houvesse ali, encurtando os caminhos e ajudando demais na hora de fugir ou de atacar um dos seus adversários. Falando agora um pouco sobre o acessório da Eevee, ele se chama Hora de Ir e tem um papel fundamental na estratégia desse Brawler. No acessório, quando bem utilizado, a Eevee pula para perto ou para longe do seu adversário, podendo assim ser uma grande fonte de dano ou de fuga, caso ela precise ali fazer alguma jogada para se desvencilhar de um dos seus inimigos. E não podíamos deixar de falar do poder de estrela desse Brawler. Em versão, o famoso poder de estrela da Eevee tem uma dinâmica diferenciada. Com esse poder de estrela, a ult da Eevee, ela tem um papel inverso e ao invés de dar um dano contínuo nos seus adversários, os filhotinhos, eles curam os seus aliados. Dessa forma, as estratégias com a Eevee aumentam muito, fazendo com que ela se torne, desta forma, um Brawler suporte, ajudando muito os seus aliados. Então, sigam agora com a transmissão e fiquem ligados para saber se a Eevee vai aparecer durante as partidas dessa grande finalíssima. E aí aevee vai aparecer aevee vai aparecer